Arrastávamos por adegas e cocheiras, o tremor de cansa e de mal vindo, o destino sem razão. E julgávamos os urbanos, suburbanos, como se a dor tivesse tento aprender com geografias, ou nos pudessem valer esses corações de plástico colados a t-shirts pretas. Agora que se tornou inútil, contado de novo, arrependo aquele sorriso enforcado, que durará até o fim do mundo. Amém. 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 Amém.